Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês um bolo salgado super fofinho, delicioso. Vamos começar? Pessoal, eu vou usar aqui 3 ovos, vou usar 1 xícara de leite, a minha xícara é de 200 ml, vou usar 60 ml de óleo, 1 colher de chá de sal, o sal é a gosto, e 2 xícaras de farinha de trigo. E vou bater. Pessoal, bati, tá? Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e só misturar, tá? Pessoal, mexer bem, tá? Para agregar bem o fermento, eu untei e polvilhei a minha forma, vou colocar aqui a metade. Vou colocar o meu recheio, tá? É de frango desfiado, vocês podem estar usando aí o recheio da preferência de vocês. Vocês usam a quantidade que vocês preferirem aí de recheio, tá? Vou usar aqui milho, tá? Vocês podem estar usando aí tomate e qualquer legumes aí que você dá preferência de vocês aí, que vocês gostam, né? Vou usar também aqui mussarela, tá? Queijo mussarela. Já coloquei o meu queijo, agora eu cubro com o restante da massa que sobrou, tá? Que eu deixei. Vou colocar um pouco de mussarela por cima, tá? E para finalizar, um pouquinho de orégano, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando tiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, já ficou pronto. Apenas 40 minutos no meu forno, eu vou desenformar. Vou tirar um pedaço aqui para vocês verem. Olha só, pessoal. Que delícia. Delicioso, pessoal. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma receita super fácil e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal. E ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também, tá? Tchau, pessoal. E até a próxima. E aí Tchau.